Muito se fala na linguagem popular que nós mulheres matamos um leão por dia. Figurativamente, a frase quer dizer que muitas de nós nos desdobramos para dar conta dos afazeres de mãe, esposa, dona de casa, estudante e profissional. E realmente não é fácil. Mas você já imaginou como é viver essa rotina? No escuro? Eu perdi a visão aos 20 anos. Na semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, convidamos a Kelly para contar para vocês um pouco da sua história. O meu nome é Kelly dos Santos Siqueira. Eu sou casada, tenho três filhos. O meu nome do meu esposo é Paulo César de Almeida Prado. Tenho a minha filha de 15 anos, Marjorie Siqueira Correia. Tenho meu filho do meio, Matheus Siqueira Correia. E o meu pequenininho de 3 anos, que é uma tia Siqueira Prado. Então, a minha vida, desde pequenininha, quando eu perdi a visão, os meus pais, eu nasci, na verdade eu nasci com glaucoma congênito. Assim que eu nasci, eu nasci em Campo Grande. Os médicos contactaram que eu tinha um problema. E a gente foi para a cidade grande, Curitiba, porque lá não tinha recurso. Desde ali, meus pais sempre cuidaram da minha visão. Eu tinha visão baixa, eu nasci com uma visão baixa. 30% e uma pessoa normal tem 100%. Mas desde então, meus pais sempre tiveram assim, me criaram como uma criança normal. Sem limitação. Dizendo, ah, Kelly não pode fazer isso porque ela não enxerga. Kelly não pode fazer aquilo porque não enxerga. Não. Eles sempre cuidavam as minhas limitações. Eles deixavam eu fazer, mas sempre despreita para ver se eu não ia me machucar, para ver se eu ia conseguir. Então, eles nunca me privaram de nada. Eu tenho três irmãos. O nome do meu pai é Valdir dos Santos Siqueira. Ele é tenente. E a minha mãe, ela é protética, Linda Jurema dos Santos Siqueira. Eu tenho meus três irmãos, que são o Lincoln. Meus dois, perdão. Meus dois irmãos, que é o Lincoln e o Elder. E eu, né? A gente tem três irmãos. E, então, só que nunca fomos diferenciados de nada. Meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram, nós fomos criados assim, numa educação que estudo, sabe? Estudo. O principal foco era estudar. Então, meu pai e minha mãe sempre acompanharam eu no estudo. Em questão, quando eu era criança, brincadeira, brincar, se divertir, tinha minhas obrigações também. Então, era cobrado para ele. Tanto que era cobrada as responsabilidades, tanto que era deixada por meus irmãos, quanto para mim, igualdade. Estudo também. Meu pai sempre nos acompanhou nos estudos, nos ajudava para fazer tarefa, tudo. E eu sempre gostei de desafio. Eu tirei o segundo grau no Cefete. Devido à greve, eu passei para o Cebeja. E ali eu concluí meu segundo grau. Aos 20 anos, eu perdi minha visão. E eu casei, meu primeiro casamento. Resolvi fazer um curso de mãe. Tive meus dois primeiros filhos. Mas, nesse momento, aos 20 anos, eu perdi a visão. Mas, quando eu perdi a visão, não sei explicar, assim, como que foi aprender a viver num mundo escuro. Para mim, era normal. Porque eu já nasci, e eles sempre deixaram bem claro com os médicos, que um dia eu ia perder visão. A gente não tinha uma data certa, um momento certo. Mas, um dia ia acontecer. E eu já tinha essa realidade na minha vida. E a gente tratou até quando a gente pôde, porque o glaucoma, ele não tem cura. Ele tem como os transplantes de córnea. Eu tentei duas vezes, mas devido à pressão ocular, a gente não conseguiu controlar a pressão ocular. E ele matou as duas tentativas de transplante de córnea. E, para mim, vou dizer para vocês que é mais triste a expectativa de você voltar a enxergar do que você viver no escuro. Porque, para mim, viver no escuro é simplesmente estar com a luz apagada. Mas, tudo vai estar ali, a vida vai estar continuando andando, as evoluções acontecendo. E, não sei dizer. A minha mãe nunca disse, ok, depois que eu perdi a visão, a panela está aqui, os negócios estão aqui, você tem que fazer. Não. A minha mãe também nunca me cobrou. Ela sempre deixou a minha espontaneidade. E eu sempre gostei de fazer as coisas. Eu nunca... O meu problema de não enxergar é depender dos outros. em certas coisas que não tem como a pessoa que não enxerga fazer. Então, depender. E isso me dói bastante. Mas eu tenho que entender que eu preciso também. E as pessoas sempre que me rodeiam, minhas famílias, meus familiares, os meus filhos são maravilhosos. Sempre estão prontos, meu esposo. E meus amigos que me rodeiam sempre. Eu sinto que fazem, que sempre me ajudam com amor. Então, pra mim, foi uma coisa natural. Eu ser mãe, eu dei banho nos meus filhos. A minha mãe sempre me orientava, me ajudava, me auxiliava. Mas ela nunca disse, me dê aqui que eu vou fazer porque você não enxerga. Ela estava do lado, ela estava me cuidando. Mas eu dei banho na minha menina, que foi a minha cobaia, tadinha. Deu perder a visão ainda, ela nascer. E eu criei ela. Eu dei banho. Eu alimentei. Alguns momentos, pra mim, é difícil alimentar quando as crianças estão crescendo ali. Começando a se alimentar. Porque tem que direcionar a colher até a boca. Então, pra mim, é mais complicado. Mas, mesmo assim, eu tentava. Deixava minha filha, tadinha, toda borrocada de comida. Mas dava comida pra ela. Dava banho, trocava, trocava fralda. Como diz o número um, o número dois. Então, sempre, sempre, sempre. Na medicação, a gente consegue, escutando o barulhinho das gotas. Então, a gente tem como. Mas, eu preferia dar, chamar minha mãe, chamar alguém. Porque, eu, pra mim, remédio é uma coisa muito importante, sabe? Então, eu era insegura comigo mesmo. Então, eu preferia pedir ajuda. Então, criei a Marjorie. Logo veio o Matheus, meu filho do meio. Que tá com 12 anos. Depois veio o Matias. E teve muitos momentos engraçados também. Que muito tropecei. E dei umas batidas, meio nas paredes, meio com eles. Mas, estão os três grandes hoje. Saudáveis, graças a Deus. Uma filha maravilhosa, que é meu braço direito. Que hoje eu tenho uma mocinha pra me ajudar a fazer as tarefas de casa. E eu crio meus filhos de acordo com o que eu fui criada. Com todo o princípio, com todo o respeito. E com o objetivo de estudo, em primeiro lugar. Os três, eu criei assim. Eles me ajudam. Eles têm a tarefa da escola. Eles têm a tarefa em casa. O que fazer. Então, tudo é dividido. E eu cobro. Eu dou muito carinho, mas eu cobro. Depois que eu terminei o segundo grau. E daí criei eles. Que a Marjorie estava... Eu já tinha criado a Marjorie, o Matheus e o Matias. Eu estava grávida do Matias. Eu passei... Fiz a minha primeira faculdade de pedagogia. Comecei, passei. Comecei grávida. Mas antes da faculdade que eu fiz de pedagogia. Quando eu perdi a visão. Eu passei... É... Em Pato Branco. Em Psicologia. Na FADEP. Só que eu não pude cursar. Porque foi bem na perda da visão. Foi tudo um choque muito grande. E acabei não... Não fazendo, não concluindo a minha faculdade. Fiz agora... Em 2017. De pedagogia. E passei. Concluí o ano passado. Então eu sou exemplo para os meus filhos. A minha filha... Ela estuda. Ela passou... No... No Mater Day. Né? Ela fez um teste para ganhar uma bolsa. Ela passou. E ela... Eu sempre estimulei ela também a trabalhar. Porque a gente tem que começar a aprender a dar valor. Das coisas desde pequeno. Desde adolescente. Eles tem que entender que as coisas não vêm de graça. Que as coisas não são fáceis. E tudo isso que eu tenho repassado, ensinado aos meus filhos, sempre foi com muita luta. A população, pelo fato de não conhecer e poucos deficientes de visual, está no meio social. Então é muito... Eles veem muito assim... Ah, mas será que ela consegue? Então eles duvidam muito. Como é que ela consegue fazer no escuro? Ah, mas ela não vai conseguir. Ah, mas ela vai se machucar. Ah, ela vai conseguir. Né? Então assim, eles têm muito receio. Pelo receio que eles têm de não conhecer a situação, vem o preconceito. Então, de todos, por causa desse preconceito, eu tive muitas batalhas travadas. Chorei bastante, levantei, sacudia a roupa, fui pra frente. Relatar também que antes da minha faculdade, eu fiz o concurso público também e passei. Tinha 67 vagas e a gente fez a prova, eu fiz a prova pra auxiliar de creche e eu passei em primeiro lugar. Passou só eu e mais uma pessoa, a gente passou nós duas e eu em primeiro lugar. Foi mais uma conquista minha e que eu fico muito feliz e que eu digo pros meus filhos, olha, eu sou exemplo. Vamos lá, se eu consigo no escuro, vocês têm uma vantagem a mais que eu. Vocês têm a visão, vocês têm a luz. Eu não tenho. Então vocês podem fazer muitas mais coisas que eu faço. Vocês podem. Então não vem com a desculpa do que eu não consigo. Porque se eu enxergar eu consigo, por que eles não podem conseguir? Hoje sou estatutária, daí veio a faculdade. Só que eu gosto muito de... Eu não gosto de ficar parada, eu gosto de estudar. Eu sou apaixonada pelo estudo, por ler, pelo conhecimento, sabe? E tudo a minha faculdade eu consegui cursar ela, porque eu tenho o programa de voz do celular que chama o Talkback, que ele lê. Todo celular tem, né? É o Android que ele tem, o Talkback lá, você vai em acessibilidade e você aciona. Então através desse programinha eu consigo nas redes sociais, eu consigo Facebook, eu consigo pesquisar no Google, no YouTube. Então eu tenho todos esses mecanismos para eu poder estudar. Recebo e-mail, mando áudio, escrevo. Tem toda a acessibilidade hoje para a pessoa deficiente estar no meio social, quanto no estudo, no trabalho. Eu digo que eu não sou diferente do que ninguém. É entre eu e você aí. Eu digo que a nossa diferença é que a minha luz é apagada e a tua é acesa. Mas as oportunidades da vida, quem sabe, sejam um pouco diferentes. Mas tudo é difícil para todo mundo, cada um com a sua dificuldade. Pode ser financeira, pode ser de saúde, pode ser qualquer... Eu sei que o ser humano em si enfrenta dificuldades. Se você acabar ficando em casa, desistindo das coisas, elas não vêm, elas não caem do céu. Você tem que correr atrás, você tem que fazer as coisas acontecerem. E eu gosto disso, eu não gosto de coisa parada. Mais um desafio também, que eu digo para o meu marido, não, você não sossega, você gosta de se incomodar. Eu fui candidata à vereadora. Foi muito bom, foi muito bom conversar com a população, foi muito bom a experiência, foi muito bom o carinho, foi bom também, eu achei muito importante a minha campanha, porque eu pude mostrar para a população que as pessoas com deficiência também estudam, também são capacitadas para assumir cargos importantes. que nós, né, estamos aí, podemos ajudar também. Então, isso foi muito importante. E que pessoas deficientes existem, estão aí, muitas estão em casa, mas tem gente que é deficiente, que está ali para trabalhar, são poucos, a gente está em poucos ainda na sociedade. Que esse é um dos projetos, mais para frente, que eu quero fazer, é chamar o pessoal que está em casa, que tem deficiência visual e não só visual, todo tipo de deficiência, eu quero que eles tenham a minha autoestima. Que a gente é gente, que a gente pode e a gente consegue. Basta a gente querer, a gente não tem que se esconder, a gente não é bicho. Então, vamos, vamos sair de lá, vamos comigo. Nossa, o que eu puder ajudar, o que eu puder fazer. Mas eu quero trazer eles também, tirar eles de casa, mostrar que fora de casa também tem vida. E uma vida linda. Tem muitas coisas de fora para eles, né, para se oferecerem para eles, e que eles não precisam ter medo. Vai ter dificuldade? Vai. Mas essa dificuldade, vamos lá, uma hora baqueia, outra hora levanta, mas é importante estar junto, um dando a mão para o outro, um puxando o outro. E aqui fora tem vida sim. E a gente tem que ser respeitado sim, porque todos têm o mesmo direito. Ainda mais agora, né, que eu não consigo sossegar, fiz o vestibular para administração na Faculdade de Fama. Passei também. Estou fazendo também uma pós em berçário e educação infantil, juntamente. E estamos aí com, esperando, acho que mais no meio de março, vai abrir o edital ali para Santa Catarina, para mestrado. E eu quero fazer, eu quero tentar para ver se eu consigo passar, para ver como que está as minhas condições, se eu estou já preparada para continuar para fazer o mestrado, se eu tenho que estudar mais um pouco. Então é um teste. Se eu passar, que bom, vamos lá, vamos seguir, vamos para frente. Mas se eu não passar, eu vou me preparar melhor, mas eu também já sei o que enfrentar depois para o mestrado, aonde que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Atualmente, eu estou trabalhando como professora no berçário do CMEI Santo Antônio Maria Clarete. E nós, a gente diz que a mulher, ela é bombril, porque ela tem que ser profissional, trabalhar fora, tem a casa, tem que ser mãe, tem que ser doméstica, porque tem que cuidar dos afazeres da casa, e ainda tem que ser esposa para cuidar do seu esposo também. Então, eu digo assim, que para uma pessoa que enxerga isso, é tudo mais rápido, é mais fácil, é mais ligeiro, não. Se eu vou fazer um almoço, uma pessoa que enxerga faz em uma hora, eu tenho que fazer em uma hora e meia. Então, tudo é mais complicado, tudo é mais demorado. Eu limpo, eu limpo toda a minha casa, eu coloco a minha roupa para bater, eu faço o alimento dos meus filhos, eu lavo a minha louça, eu arrumo meus filhos em questão de estudo, aonde que está, vem a ler para mim, o que fez, leio, como que foi, acompanho no colégio também, como que está o acompanhamento, o que precisa. Então, é uma jornada bem puxada. Eu digo que para mim o dia é muito curto, porque o dia termina e eu ainda dizia, meu Deus, antes de dormir eu tinha que fazer tal coisa. E ainda mais os meus estudos, ainda tem mais os meus estudos, que é tudo para mim. Eu acho que é na hora que eu relaxo, é na hora que eu estudo, porque daí eu estou fazendo uma coisa para mim, é o meu momento. Mas, então, eu administro tudo isso e digo assim, não posso, não posso dizer assim que, ah, eu não vou fazer isso porque eu sou cega. Não, eu não sou cega. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer. Não adianta, porque se eu quis montar a minha família, se eu desejei os meus filhos, se Deus me concedeu essa graça, Ele sabia que o primeiro que confiou em mim foi o cara lá em cima, foi Deus. que Ele sabia que eu era capaz de fazer tudo isso. Então, não é fácil, mas também não é impossível. Então, eu gostaria de agradecer a Aline Juliano, do Cleverland Online, por essa oportunidade de eu estar contando um pouquinho da minha vida, para a população, esclarecendo para vocês como que é a vida de um deficiente, até para os deficientes também me assistir e ver que o mundo aqui fora é vivível, né? Gostaria também de agradecer minha família, meus pais, minha esposa, os meus filhos, meus primos todos, meus tios, por eu ser o que eu sou hoje, né? Por todo mundo sempre estar me acompanhando, sempre estar me estimulando, sempre estar me ajudando, nos momentos difíceis que eu quis desistir, eles estavam ali para me amparar e dizer, não, você é forte, você é guerreira, vamos, aqui estamos juntos. De eu ter esse amparato familiar, que é a base de tudo. Porque se você não tem uma base, não tem um amparato, você, tudo se torna mais difícil, né? Gostaria também de agradecer, eu digo que é a família Fama, Faculdade Fama, e a coordenação, todos lá dentro, os professores, a parte pedagógica, a parte de coordenação, diretoria ali, que me receberam na Fama, quando eu comecei a faculdade, de braços abertos, sempre fizeram de tudo. Para mim, está inclusa na faculdade, está inclusa em questão a amigos, em questão a tudo. Sempre me oferecendo a acessibilidade possível, porque nós aprendemos juntos. E eu fui a minha primeira faculdade, e eu fui a primeira pessoa com deficiência deles a receber, então foi um crescimento mútuo entre nós, e eles nunca mediram esforços para me apoiar. aos meus colegas da faculdade, todas as meninas, de A a Z, sem esquecer de ninguém, que são maravilhosas, que me apoiaram nos momentos de trabalho. Nós choramos juntos, nós vibramos juntos, nós passamos frio na barriga juntos, foram quatro anos juntos, assim, de uma companhia, 100%. Foi vivido também um momento típico, porque começamos com aula presencial, logo veio a pandemia, nós tivemos que se adaptar a um novo sistema, ao sistema remoto. Então, e sempre uma ajudando a outra, sempre apoiando, não consigo, não, vai, você consegue, não, eu te ajudo, não desista. Então, isso foi muito legal com a minha turma, eu digo que a minha turma, assim, foi mega, super unida, assim, uma sempre, uma estava pela outra. Eu digo que era uma família, a gente tinha nossas diversidades, mas, como diz aquele ditado, a gente podia se desentender entre a gente, mas vinha a outra de fora, não, a gente sempre estava uma pela outra. Então, foi muito gostoso, foi muito maravilhoso, foi mágico, esses quatro anos. E eu tenho certeza, que, essa próxima faculdade ADM, vai ser, igual e para melhor também, porque eu vou conhecer outros amigos, vou poder passar um pouco da minha experiência para os meus outros amigos, e vou poder conhecer eles também, e eu tenho certeza que vai ser show de bola, mas, essa é a faculdade que nós vamos cursar aí. Agora, eu quero chamar todas as pessoas, você em casa, que é deficiente, independente da sua deficiência, eu digo para vocês, saem de casa, levantem a cabeça, sabe, olhem para dentro de vocês, fechem o olho, e olhem para dentro de vocês, o quanto vocês são maravilhosos, sabe, e o quanto que vocês são capazes, venham aqui para fora, vamos procurar estudar, tem as leis que nos defendem, tem vaga de emprego, para a gente poder trabalhar, isso é muito bom, porque a gente se sente útil, a gente se sente vivo, sabe, a gente sente que a gente não é diferente de ninguém, vocês não são diferentes de ninguém, eu não sou diferente de ninguém, nós somos todos iguais, então, não se faça diferente, venha para cá, né, vamos junto, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos formar nossa família, como eu formei, vocês vão ver como é maravilhoso, como é mágico, e vocês não tenham medo, porque vocês têm um amparato, mais forte do que tudo, que é Deus, porque eu digo, se Deus colocou nós nesse mundo, com essa deficiência, eu sem enxergar, quem sabe você sem escutar, o outro sem caminhar, ou com qualquer deficiência, que tenha, ele é o que primeiro acredita em nós, que a gente consegue sim, que a gente não nasceu aqui para ser estátua, e sim para viver, porque, porque a gente ia estar aqui no mundo, sem ser, sem viver, sem trabalhar, sem construir, porque não é aquela lei, que a gente cresce, constrói, e a gente morre, então, vamos fazer esse ciclo, vamos crescer, vamos construir a nossa família, vamos correr atrás dos nossos sonhos, porque tem que correr atrás dos sonhos, vamos correr gente, não adianta só sonhar, venham, vamos correr atrás, então eu peço para vocês, que logo, logo eu tenha um projeto muito legal, mas eu preciso de vocês comigo, eu preciso ter pessoas para me aplicar esse projeto, então vamos junto, vamos crescer, que eu estou aqui.